Oração contra a impunidade mundial Senhor, que nunca mais minha voz se levante contra meu irmão Senhor, que nunca mais nação se oponha à nação Senhor, que não se levantem mais as armas e que nenhuma outra consciência perca a vida Ó Senhor Celestial, tem piedade por nossas injustiças e erros Ó Senhor da misericórdia, faz descer tua luz sobre essas temidas trevas Senhor, que não se gerem mais conflitos Senhor, que as famílias mais vulneráveis não sejam mais deslocadas Senhor, que não se detonem mais as bombas Senhor, que ninguém mais seja capaz de matar seus semelhantes Ó Senhor da vida, faz-nos merecedores de teu reino Ó Senhor da paz, que teu sagrado universo celestial se faça vivo e presente neste mundo Senhor, que não mais corram as lágrimas e o sangue dos inocentes Senhor, que não exista mais o ódio, a vingança e a impunidade Senhor, cura-nos da indiferença Senhor, cura-nos da omissão e dos preconceitos Senhor, cura-nos de toda maldade Que nossos corações sejam puros Que nossas obras sejam de caridade e de bem Que tua presença dentro de nós feche as portas ao mal Senhor, faz-nos partícipes do retorno de teu Filho Que com esperança e fé esperamos Que por todos os méritos redentores de teu amantíssimo Filho E pela oração perpétua do Imaculado Coração de Maria Vejamos surgir uma humanidade de paz De respeito, de tolerância e de fraternidade Amém Amém